Salve galera que sempre me assiste, Fábio Rima mais uma vez, canal Potter Filmes, hoje nós estamos aqui ó, um videozinho rápido, vou mostrar para vocês, esse simbolozinho aqui, ao lado do, essa seta ao lado do símbolo do tanque de combustível, vocês sabem para que serve? Se não sabiam, comentem aí, beleza? Esse símbolo aí, é exatamente o lado no qual fica a tampa de combustível, é o lado com o qual você vai abastecer, estou aqui agora no posto de combustível, e o lado é exatamente no qual ele está mostrando aí ó, vou mostrar para vocês aqui, aqui está o tanque, a tampa do tanque, né? E aqui está a setinha de pan do lado, pegue essa dica, deixe seu like, se inscreva no canal, até o próximo video, valeu!